Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Professor Natubia, técnico do Interclube, gostávamos que fizesse um resumo a estes 90 minutos. Foi um justo vencedor, até que fizeram os golos nós, nem por isso. Foi um jogo que houve algum equilíbrio, desequilíbrio, esteve mais na zona da finalização. Não tem muito a dizer, parabéns ao adversário, ganhou bem e vamos a trabalhar, porque já temos jogo no sábado e vamos tentar amadurecer mais os miúdos, esses jogos. O Petro não é um adversário qualquer, é o campeoníssimo desta competição, nós estamos a estrear, mas estamos a ficar fortes, vamos continuar a trabalhar para nos tornarmos ainda mais fortes. Top 3 da tabela geral de classificação, hoje é quinto colocado, não temos que perder mais ainda esta quinta posição. O top 3 foi nas três primeiras jornadas. Eu penso que essa é até a minha terceira derrota em 13 jogos. Em 13 jogos, a minha terceira derrota, 3 ou 14 jogos. Ganhei 7, empatei 3, perdi 3. Penso que a estatística não é mal de todos, nós queremos mais, temos ambição, mas o estar nas duas primeiras jornadas, em primeiro ou segundo, é pouco relevante para o resto da competição. Importante é sempre como terminas, não é como começas. Nós vamos continuar a trabalhar com os nossos jogadores que temos, com as nossas lacunas, vamos melhorar e trabalhar. E o adversário de hoje foi fortíssimo, é o campeoníssimo, parabéns ao adversário. Vamos trabalhar para o jogo de sábado. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.